Se você está procurando a bolsa perfeita para estar na moda em 2023, a bolsa texturizada Fancy Tien é a escolha ideal para se destacar. Com um design clássico e elegante, está disponível em três opções de cores que são tendências e tem espaço de sobra para você levar o que precisar. Conta ainda com duas opções de tamanhos de alça, o que garante versatilidade para arrasar no mundo fashion em qualquer lugar. A bolsa Fancy Tien é a escolha certa para a mulher moderna que busca praticidade e estilo, garanta hoje mesmo a sua.